Pessoal, quando você for conectar a sua camerazinha no seu celular, é importante você observar se o wi-fi tá ligado, se o bluetooth tá ligado, porque eu deixei o bluetooth desligado e não deu certo, então quando eu liguei o bluetooth funcionou, então observa aí você, se o seu bluetooth tá ligado, se o seu wi-fi tá ligado, tá bom? E outra coisa, você observa aqui nesse cantinho, vou mostrar pra você aqui, deixa eu virar pra cá, esse cantinho aqui, quando você for fazer a conexão, tem uma numeração aqui, um password, que é pra você pegar aqui, tem o nome da rede, que é da máquina, e um password que vem na sua maquininha pra você digitar no wi-fi, pra fazer a conexão de wi-fi da câmera com o seu celular. Então vamos clicar aqui, bate o dedo aqui e puxa pra baixo, ó, vai abrir essa telinha pra você. Aí tem aqui, tem as configurações, aqui tem o sinal do wi-fi, ó, esse sinal do wi-fi, você clica aqui em cima dele, ó, vai aparecer um número pra você, ó, tá? Aparece um número aqui pra você, password, essa numeração tem o nome da rede, ó, o wi-fi e o nome da rede, que é a rede que vem com a camerazinha, e embaixo tem o password. Esse password é da minha camerazinha aqui do meu wi-fi, e deve ter um password aí da sua câmera aí. Aí você vai digitar isso, quando você for fazer a conexão pela primeira vez, ele vai pedir pra você digitar esse número. Aí você digita, que é esse password, essa senha aí, pra poder conseguir fazer a conexão, tá? Vamos aqui então, pessoal, a primeira coisa que você deve fazer é você ir lá na Play Store, lá no seu celular, vai na Play Store e procura um aplicativo que eu vou mostrar pra vocês. Vamos abrir aqui o Play Store, eu quero mostrar pra você já que aplicativo que é esse, que é pra você procurar aí no seu celular, tá bom? Então, deixa eu baixar aqui, ó, tá ele aqui já, ó, apareceu aqui, eu vou clicar em cima dele, pronto. Eu já tenho ele instalado aqui no meu celular, então você vai clicar onde tá aqui, abrir pra mim, é, pra você vai tá instalar. Então você instala esse aplicativo aí no seu celular, que é necessário, tá bom? Eu vou clicar em abrir, porque eu já tenho ele instalado. Deixa eu colocar minha câmera, eu reduzi um pouquinho minha câmera aqui, pra ficar melhor pra gente conversar. Ele vai abrir essa tela aqui, ó, essa tela você faz o que? Você avança, é opcional. Então clica aqui, ó, vai sempre avançar, 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 tá bom? Clica em avançar, aí você vai nesse botão aqui no meio, ó, vou marcar pra você aqui no meio, você clica nele. Vai abrir essa outra tela aqui, você clica em cima da camerazinha aqui do lado, ó. Eu vou marcar pra você aqui também, ó, aqui, ó, clica aqui, deixa eu marcar aqui, pronto. É importante você deixar, você conferir, é, se o seu Bluetooth tá ligado e o Wi-Fi também tá ligado. É necessário que o Wi-Fi e o Bluetooth estejam ligados pra poder você conseguir acessar, é, fazer a configuração correta, conseguir acessar corretamente, senão dá falha. O meu Bluetooth tava desligado e tava dando falha, não tava conseguindo conectar. Então, você observa aí se o seu Bluetooth tá ligado pra dar certinho, tá bom? Clica aqui embaixo agora, ó, clica aqui. Aí ele vai fazer uma busca aqui, ó. Aí vamos fazer o que agora não, tá pedindo pra fazer uma atualização, eu falo que não. Vou clicar aqui agora na camerazinha. Ele começa a fazer a busca já do meu celular. Ele já começa a fazer a busca aí do meu celular. Pronto, ó. Já encontrou o meu celular. Ó, já encontrou o meu celular. E aqui eu já tenho agora a camerazinha, ó. Eu já tenho a camerazinha. Vou colocar pra cá pra vocês verem, ó. Ó, já tô com a camerazinha. O que eu filmar agora já aparece na tela do meu celular, ó. Qualquer coisa que eu filmar vai aparecer na tela do meu celular. Deixa eu ver aqui se eu viro aqui numa posição aqui. Que vai ficar fácil pra você entender o que eu tô dizendo. Ali, ó. Ó lá, tô filmando já, ó. Tô com a camerazinha aqui na mão, tô filmando. Eu vou filmar esse copo aqui do lado, ó. Filmar o copo. Vou filmar esses ovos aqui, ó. Ó. Olha aqui. Filmei a cesta de ovos ali. Já aparece aqui pra mim no celular. Deixa eu virar um pouquinho pra cá. Deixa eu ver que lado é a posição que é. Aqui, ó. Aparece ali no meu celular. Deixa eu pôr aqui, ó. Eu quero pegar a imagem e quero pegar aqui no celular pra você ver o que eu tô dizendo pra você. Deixa eu ver aqui, ó. Aparece lá no celular. Tá aparecendo eu também lá no celular, ó. Aparece eu filmando. Ó, vou afastar mais. Ó. Chegar mais perto, ó. Ó. Aparece eu e aparece a filmagem. Então, a partir daí, você conseguiu conectar a sua camerazinha aí com o seu celular. Isso vai ajudar bastante você fazer uma filmagem, ó. Você vira pra lá, você começa a fazer a filmagem e começa a acompanhar aqui pela tela do seu celular. É muito bacana, pessoal. É show de bola. Você que tava querendo aí, tava preocupado. Eu, quando chegou a minha camerazinha aqui, eu queria fazer isso aqui já de cara. E eu procurei na internet e não consegui. Não encontrei ninguém falando sobre essa configuração. Então, eu resolvi fazer essa configuraçãozinha aqui, tá bom?